A ação aconteceu na sexta-feira, das 5 da tarde, das 17 até as 21. Nós fizemos atendimentos de enfermagem para os homens, disponibilizamos a solicitação do exame de PSA, que é o exame específico para avaliação da próstata, fizemos avaliação odontológica, atualização de cartões de vacina, além das consultas de rotina para pacientes hipertensos e diabéticos, também com solicitação de alguns exames, mas da parte de prevenção de saúde do homem. E é sempre importante o homem também olhar com cautela para a sua saúde, que é fundamental para todos nós. Sim, prevenir é importante para todo mundo, mas o público masculino acaba que é um público um pouco mais ausente, que deixa um pouco mais... Ele não frequenta tanto a unidade de saúde, então o mês de novembro é importante porque ele traz esse homem para dentro da unidade, ele se atenta a se cuidar mais. E quantos atendimentos aconteceu aqui no PSF2? Bom, dentre os atendimentos foram realizados 35 consultas de enfermagem, com a solicitação dos exames de rotina e PSA. acho que 5 atendimentos odontológicos, algumas atualizações de cartão de vacina, 35 testes rápidos para detecção de HIV, sífilis, hepatite B e hepatite C, além de glicemia capilar, sinais vitais, aferição de pressão arterial, dentre outros. E é importante também a gente mencionar aqui que essa questão de exame de próstata para o homem tem uma idade específica, né? Sim, o nosso público-alvo nessa campanha foram os homens a partir de 50 anos e casos acima de 45 que tivessem familiar de primeiro grau já com algum histórico de câncer. E é sempre importante a gente deixar claro para toda a sociedade autogarsense que passar da ação, mas se o homem sentir algum tipo de sintoma, não deixar de procurar os PSFs, que é muito importante. Sim, sim, as unidades estão abertas, né? Em período integral, todo ano, e prevenir não precisa de um mês específico, né? A gente tem esse calendário anual cada mês para uma campanha, mas é uma forma só de focar em algum tema específico. Mas a prevenção deve acontecer o ano todo e a gente está aqui para atender a população.